Olá, olá pessoal! Um momento muito especial aqui no canal Diário de um Autista e eu preciso compartilhá-lo com vocês. Eu fui chamado a participar do projeto Conhecendo o Autismo, Transtorno do Espectro Autista, promovido lá pela cidade de Massaranduba, Santa Catarina, aqui no meu estado, envolvendo seis escolas, com alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, foram 1.127 alunos respondendo a pesquisa e participando. Numa primeira etapa, se perguntou para os alunos o que se entendia sobre o transtorno do espectro autista e chama a atenção que 22% dessa amostra tinha pouco ou nenhum conhecimento sobre o espectro ou alguém dentro do espectro. Ressaltaram respostas como é uma condição neurológica, é uma condição muito rara, é uma condição com má formação neurológica, uma condição que acontece ainda no feto. Essas respostas que me chamaram a atenção denotam que ainda falta fazer muito pelo autismo. Ainda estamos engatinhando, mas estamos dando passos bravos, estamos desbravando horizontes. Essas respostas denotam um conhecimento ainda incipiente, muitas vezes a falta dele sobre o TEA, mas nós precisamos disparar informações e vivências e é para isso que eu embarquei no projeto. Eu estou aqui para que nós possamos mudar essa percepção e assim nós podemos ter escolas e comunidades não só aceitadoras do autismo, mas celebrativas dessa condição que está dentro da neurodiversidade humana. Então vem comigo porque no próximo bloco nós vamos entrar num segundo momento dessa pesquisa onde se perguntou se você tivesse a oportunidade, que pergunta faria para uma pessoa dentro do espectro autista. E eu vou responder cada uma dessas perguntas com todo carinho. Não percam, é no próximo vídeo, no próximo bloco, deixe o like e compartilhe para que mais pessoas saibam e tenham essa chama de mudar paradigmas e evidenciar as capacidades que há em cada aluno autista. Valeu! Até o próximo bloco!